Ele tocou pro Cirino, a bola é boa, Mancoejo recebeu em posição de impedimento Mancoejo tá fazendo não pro Bandeira, não, não, não tava, não tava, é um lance Levantamento, vai chegando o Thiago, a bola voltou, o Alas se bateu pro gol, acabou isolando O Alas, o capitão vai lá pra tentativa da jogada pelo alto, vem levantamento do Mancoejo Toque do Inharam, agora vai sobre o gol A bola vai ficar com o Cueja, o Cueja trabalha na esquerda pra Jorge, Jorge tem vários jogadores pedindo Ele faz o levantamento na ponta direita pra Marcelo Cirino, dominou, levantou o Alas e chegou tocando o Juan E a bola foi pela linha de fundo e ainda houve um desvio Jogando a bola pra lateral, Jorge se prepara pra fazer a cobrança A gente tem um começo de outono totalmente atípico, desde 1878 que não tinha tão quente Guerreiro, pro Mancoejo, bateu de direita, jogou pro Sun E não faz a infiltração, Fernandinho tentou o levantamento pro Arão Arão subiu, de cabeça, Mancoejo Gol! Cuejo número 23 Olha a bola do Sabandinho E o Arão tocou de cabeça de primeiro E o Mancoejo De joelho Olha o toque do Arão E agora, ele vai tocar a bola Autorizado Mancoejo Dois pau a Rafael Sandes. E dessa vez ele mudou o rosto. Como ele fez no primeiro gol pelo Flamengo. Ele bateu no canto, no travessão. Agora despeou na barreira. Voltou no Fernandinho, tentou para o Guerreiro. Valdo tira dali. Deu o Fernandinho. Mancoejo na cobrança de falta. Lá vem o argentino, o canhoto. Bateu para o gol. Espalha o Rafael Sandes. Acertou todas, né? Uma delas foi no travessão, a outra... Vai para a rola. É o Mancoejo. Levantou o Arão. De cabeça para o Cirino. Gol! Cobrança de escarteio do Mancoejo. Desvio do Arão na primeira trave. E Marcelo Cirino para estufar a rede do gol. Arão aprofundou. Linda bola para Marcelo Cirino. Driblou o goleiro. Bateu para o gol. Gol! Marcelo Cirino. Marcelo Cirino. Recebeu na cara do boleiro. Driblou. E de canhota estufa a rede do confiança. A fase é ótima de Marcelo Cirino. Messi mesmo é 5 metros e são 0. José do Marcos